Dia do chocolate e hoje eu vou te mostrar como fazer um bolo de chocolate dos sonhos, inspirado na famosa Matilda. Antes de começar, dei uma passadinha no Paraná Supermercados para pegar os ingredientes que faltavam. Lá sempre encontro tudo o que preciso para as minhas receitas deliciosas. Vamos começar pela massa, que pode parecer complicada, mas é super fácil e rápida de fazer. Basta misturar todos os ingredientes em uma tigela com um fuê. E é claro que esse bolo tem alguns segredinhos para ficar ainda mais perfeito. O café, buttermilk e uma pitada de sal fará toda a diferença nessa receita. Vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo. Massa pronta, agora é só levar para assar no forno já pré-aquecido a 180 graus por 20 minutinhos. Enquanto isso, vamos preparar o recheio. Começa picando o nosso maravilhoso chocolate ao leite Nestlé e leva para o micro-ondas para derreter. Na batedeira adiciona a manteiga em temperatura ambiente com açúcar de confeiteiro e o creme de leite. Bata por 2 minutinhos. Adicione o cacau, o creme cheese e o chocolate ao leite derretido. E uma pitada de sal. Agora é só bater por mais um minutinho e tá pronto o nosso recheio. Bantar o bolo é pura diversão. Na forma em que eu assei, coloque um saquinho plástico para ficar mais fácil de desenformar a massa. Adicione o recheio incrível, mais uma camada de massa e se quiser alta, use um acetato para dar altura. Decore com uma espátula e voie lá. Nosso bolo de chocolate com irresistível chocolate ao leite Nestlé está pronto para encantar e adoçar o seu dia. Se gostou, comente e compartilhe o nosso vídeo.